Patrocínio LMP aí, ó Um delicioso Não pode demonstrar carne, não pode dar o chefe Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Tana, consegue girar esse aí também? Tchau, tchau. 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 vai travar o balão aê vai nada, não vai chorar não, vai embora aê pôr de bola caraca que bola o fogueteiro tinha para subir? vinte e oito aê, se dá isso com certeza maluco está arrumando está arrumando a Guainí da mãe, hein bora, bora no outro que está ventando está ventando? está, está arrumando ventinho está igual aquele jeito de São Paulo caraca está estourando, hein olha 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 não, não o Wesley vai guiar esse vamos lá só chegue ele um pouquinho não, aqui é sua vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bora 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 bora